...vão brilhar. Ela que brilhe na próxima festa onde ela for convidada. Então, o organizador de eventos nada mais é para um grande anfitrião. Ele só pode não estar recebendo na casa dele, mas ele vai estar recebendo para um grande jantar, para um grande coquetel, para uma grande festa, para um congresso, para uma palestra, enfim. Por isso é a vez de assumir a sua função de anfitrião. E ao conhecer as pessoas, ao ser apresentado, a gente cai no segundo grande problema. Esse é caprichado. Que é essa beijação maluca que a gente tem aqui no Brasil. Isso é uma loucura. Isso não é normal beijar tanto quanto as pessoas beijam aqui. Assim, nada contra o beijo, mas de verdade, vamos pensar bem. Eu tive recentemente num evento aqui no Alto Norte do país, e assim, foi muito simpático, a primeira-dama me recebeu e tal, e me deu cinco beijos. Falei, bom, estou com uma moral com ela, campeã, né? Ganhei. Só que a outra senhora me deu cinco, a outra me deu cinco, e aí eu fiz uma conta básica. Neste local, se dá cinco beijos. Então, a conta é rápida. Trezentas mulheres a cinco beijos, mil e quinhentos beijos, não vai ter palestra hoje. Dito e feito, eu parei vinte minutos, porque eu levei quase uma hora beijando, 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 beijando. E aí vocês pensem que há perda de tempo disso. Por isso que eu digo, não é nada contra o beijo em si. Eu não sou nenhum contrário ao ósculo. Não, não é isso. É só vocês contarem comigo. E isso é sempre intercalado de um... Ai, que prazer, tá te conhecendo. Muito obrigado. Olha a perda de tempo. Quer dizer, a gente vê pessoas que convivem com outras pessoas no ambiente de trabalho, pessoas que estudam junto com as outras, que se veem todos os dias durante um longo período de horas e vão se ver amanhã, provavelmente. Assim, elas têm que obrigatoriamente se beijar de manhã todos os dias quando elas se encontram e obrigatoriamente se despedir com beijo todos os dias quando elas estão indo embora. Por quê, hein? Sabe, assim, parece uma coisa... Ai, preciso achar fulana pra dar um beijo antes de ir embora. Eu tenho que dar um beijo antes... Sabe? Assim, aí você vê as pessoas se encontrando. Eu fico fascinado. Isso eu tô falando pra vocês, assim, de reparações públicas, de situações grandes com muita gente. Você vê pessoas que se encontram de manhã. Estiveram juntas ontem, até as seis e meia, sete horas. Elas se encontram. Aí tem aquela síndrome dos ursinhos carinhosos. Elas fazem... Aí a fulana te abraça e te faz uma drenagem linfática. Ui, que bom te ver, que bom te ver. O que é isso? Sabe, assim, uma coisa que eu falo... Meu Deus, parece que eu tava no Himalaia seis meses. Não dá pra entender muito isso, né? E essa história de abraçar... Opa! Sabe, então a gente tem que pensar no beijo, no abraço, no suplemento como uma coisa profícua. Relações profissionais têm que ser profícuas. O ambiente de trabalho não é pra você formar as melhores amizades da sua vida. Se isso acontecer, que bom, sorte pra você. Mas não é essa a proposta. Amizades com madrizes, etc. A gente faz no Grêmio Recreativo, faz no clube, faz na Liga das Senhoras, faz em outro lugar. Trabalho é profissional, tem que render pra todo mundo. O dia tem que render. Cada um tá ali mostrando que é melhor. E é aquela história. Esta sua grande amiga do escritório, seu grande chapa, seu bro e tal. Se tiver oportunidade pra você ou pra ele, ele vai pegar pra ele. Você pode ter a mais absoluta certeza. Porque esse é o mundo dos negócios. É isso que acontece. Ninguém vai, olha, eu tô te chamando pra uma promoção. Eu não. Você vai promover, eu não posso aceitar. Nunca. Então é natural. Então assim, bacana. Acho que a relação tem que ser amigável, a relação tem que ser produtiva. Tem que ser positiva, mas profissional acima de tudo. Imaginem no dia a dia normal, você sair da sua casa, você desce, dá um beijo no porteiro do prédio. Aí você vai andando, você dá um beijo numa banca de jornal. Ah, olha o padeiro, eu vou dar um beijo. Se você for beijar até o motorista do ônibus que tá te levando, esse beijo vai acontecer sete e meia, oito horas da noite. Porque não dá tempo. Então vamos fazer a vida ser mais prática. Otimizar o tempo. Isso é uma função. E isso pro organizador de eventos é indispensável. Aquele período de duração tem que ser o mais produtivo possível. Para o que for. Nem que seja uma sessão de sonoterapia. Tem que todo mundo dormir uma hora, tem que dormir 55 minutos. Em 2059, você é campeão que se organizou direito. Então é muito isso, da gente conseguir fazer com que o tempo destinado àquele evento seja utilizado por completo e de maneira eficiente. Muito bem. O que se indica um aperto de mão? Tá. O aperto de mão deve transmitir o quê? Credibilidade. Transparência. Confiabilidade. E segurança. Eu quero terminar de apertar a mão de alguém com quem eu tô trabalhando no relacionamento profissional e me sentir seguro. Pô, essa pessoa me passou uma firmeza e tal. E isso vai me deixar tranquilo pra contratar essa pessoa. O que acontece de visão dirigente das pessoas é muitas vezes o fulano, machão de plantão e tal, te dá aquele apertão. Que na hora que ele solta a sua mão é uma coisa assim. Branca, não circula mais sangue. Você começa a apertar. Já cansei de ver gente que fica apertando a mão depois de comentar alguém. E o contrário também é uma maluquice. As mulheres que querem, dentro da sua graça e feminilidade, te dar aquela mão assim, é uma outra bobagem. A perta de mão é tranquila, é firme, ele tá aqui, ele tá sendo transparente, ele tá sendo objetivo. É importante e é fundamental que seja assim. E através disso está travado o relacionamento. Muito bem. Tem cinco nãos que vêm depois disso. que se guardar esses cinco nãos, não especificamente, eu vou explicar pra vocês, que não é só a palavra em si, mas são cinco nãos relacionados à atitude humana. Não aponte. Não boceje. Não se coce. Não cutuque. Não se espreguice. Se fizer esses cinco nãos com tudo que eles querem significar, e nós vamos a cada um deles, vocês vão ver que a coisa muda. Por quê? Não apontar, não é só isso aqui, não. É o que significa apontar. Apontar é intimidatório. Apontar é uma coisa extremamente desagradável. Na língua portuguesa, basta vocês refletirem que você aponta os culpados. Você aponta o criminoso. Você aponta. O apontar é uma coisa, além de extremamente assustadora pela força de invasão que tem, ele também demonstra um grande desleixo com as coisas. Porque se eu te pergunto, ah, você sabe onde é que está a planilha do evento, fulano e tal? Seis sim, está ali, ó. Significa, se mexe, vai pegar. Que é completamente diferente do seis sim. Peraí que eu pego para você e já te trago. Trazer e entregar na sua mão. A partir do momento que essa atitude aconteceu, opa, que pessoa gentil, porque ela é pronta a se dar para as outras pessoas, de forma profissional. Então, assim, isso já é um super adianto que você tem na frente dos outros que não sabem fazer. O não bocejar, além do fato que não existe alguém que dá um negócio que as pessoas fazem, com barulhos, com línguas que tremem, com isso aqui, que é uma coisa assustadora, entendeu? É, a pessoa abre a boca e aquela língua fica chacoalhando, não dá um medo. E no final, para corrigir, a pessoa põe a mãozinha, tirando isso, e tirando a maluquice que vem acompanhada, que é quando a pessoa está ao terceiro, ou seja, ela diz, nossa, acho que fizeram um olho em mim. Estou com quebrante. Não, tu está aí com falta de educação da brava. Porque assim, não pode você já, você está trabalhando, você está acontecendo, não dormi, meu filho chorou, o ônibus atrasou, ema, 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 cada um com seus problemas. Não interessa para os outros, sabe? Não importa, você tem que estar ali pronto, você tem que estar desperto. Lembre-se que a palavra despertar em português significa estar esperto. Você tem que estar esperto no evento. Então assim, às vezes bate esse sonão, rápido, banheiro, lava o rosto, rápido, toma uma água gelada, toma uma Coca-Cola, um café, água gelada, Coca-Cola e café, mistura tudo, faz qualquer coisa. Mas fica bem, esperto. É fundamental que a gente esteja esperto na vida. Se você parte dessa premissa, pense em não se coce. Não se coce é o seguinte, é estirando o ato de coçar. Mas o ato de coçar, o que acontece? Qual é aquela famosa frase que todo mundo conhece? Comer e coçar é só começar, literalmente. Eu, por exemplo, se alguém começar a se coçar na minha frente, eu imediatamente me coço. Eu falo, eu não sei o que ele tem, mas eu peguei. De cara, já vou falar, se ele está se coçando, deve ser seríssimo. Já peguei, já marco o dermatologista, já fico em pânico me coçando. Porque é um ato vicioso, todo e qualquer comportamento vicioso, tira o foco da atenção das pessoas, de você, do seu trabalho, da sua essência, para o que você está fazendo naquele momento. Então fica muito semelhante ao tique. Tirando o tique nervoso, que isso é uma coisa de impulso cerebral, neurológico, completamente diferente, nós estamos falando de tiques de comportamento. Existem diversos. A fulana que mexe o cabelo, enrola aquele cabelo o tempo inteiro, não satisfeita em enrolar, ela ainda dá aquela puxada, quando puxa, solta os fios assim, em qualquer lugar. Aquela pessoa que tem uma caneta que fica tec, 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 seua bomba relógio, que é uma loucura, é a pessoa que loucamente, vocês me digam se tem algo que possa ser mais irritante que uma pessoa que está sentada e começa. E aí você está conversando de um business, né? E aí você começa a olhar.